Oi gente, tudo bem? Roberta Cine aqui. Vamos ler o capítulo 34 da parte 2 do livro Sombras do Recife e a Presença Dela. Vamos lá? Capítulo 34, Hefesto. Eram dias complicados, a readaptação à cidade, a novos costumes de rever lugares e reviver momentos. Vieram as festas de Natal e Ano Novo. 1800 chegou. Hefesto, 1880 chegou. Hefesto ainda estava em adaptação e recluso. Apenas saiu uma noite e para caçar ou frequentar bordéis. Naqueles primeiros tempos não arriscavam o nariz fora das grades do palacete do sítio da cruz. Voltar ao Recife não era algo agradável. Nunca era bom para ele. Ficava fragilizado por algum tempo e sabia, tinha certeza. Também não estava sendo bom para Cristiano. O rapaz se mantinha mais silencioso e fechado em seu mundo. Envolto em mistérios, caçava para ele e se submetia aos seus caprichos Até compartilhava dos jantares e orgias sangrentas de forma entusiasmada. Apenas havia algo no ar. Não sabia como e quando, mas o filho mudara. Em algum momento aquilo acontecera. Hefesto almejara tantas mudanças em sua busca incansável pelo prazer puro e uma companhia à altura. Cristiano acompanhava nas jornadas noturnas por alimento, como sempre o fizera. Mas não era o seu companheiro cúmplice e aliado. Não mudara da forma esperada. Quando as mudanças aconteceram, não foram do jeito desejado por Hefesto. Aliás, nada na vida aconteceu do jeito almejado até então. Pensou com um toque de amargura e cinismo. Se a vida fosse algo linear e tranquilo, ele teria se tornado um velho de bem mais de 80 anos. Já morto ou morrendo, mas as coisas eram como eram e ele jamais experimentaria o êxtase da morte. O filho era uma máquina de matar, nisto ele acertara. Cruel, algumas vezes mais insensível e destituído de piedade que ele próprio. O papar figo, mais novo, conseguira desligar por completo a humanidade e os sentimentos. Talvez. Quanto a Hefesto, mantinha guardado o segredo mais importante naquele momento. Desconhecia quanto tempo poderia deixar a situação sob controle. Se dependesse dele, o filho jamais saberia. Dias passaram. Janeiro estava quase no fim. E Cristiano estava cada vez mais amuado. Sempre parecia pior nos dias próximos ao aniversário de Beatriz. Nos últimos 15 anos, ele se recusara até a sair para noitadas com Hefesto. Não se recusava a casar para ele. Nos últimos 15 dias, ele se recusara até a sair para noitadas com Hefesto. Não se recusara a caçar para ele. Ambos continuavam matando igual. Mas ele não queria confraternizar mais. E se trancava por dias e dias no quarto. Hefesto preferia permanecer um período às escondidas, antes de prestar as honras à cabeleira. E ao mesmo tempo desejava sair livre pela cidade. Chegou o momento no qual não era mais possível adiar. Dois meses depois da chegada em Recife, foi em certa tarde de dezembro, ia contra agosto, de cavalo até Evoé. Amarrou a montaria perto da cruz e abriu o portal. Chegando lá, de imediato falou com a cabeleira. Nada fora do lugar. O trono de ossos, o belo e implacável soberano do reino infernal. A mesma coisa de sempre e sempre. O sobrenatural pode ser bastante entediante, pensou. O rei cabeleira estava lá, imutável em sua aparência angelical. Ele também não envelhecia. Ora, salve, meu cara Hefesto, o cabeleiro saudou. Pareces muito bem, de fato, o belo cafajeste de sempre. Estou bem, majestade. Hefesto fez uma mesura elegante. Apenas me reporto, comunicando o meu retorno. Estou à vossa disposição. Eu sei, cabeleira entornou um trago de sua cabaça com a guardente. É bom poder contar com vassalos fiéis como você. Por enquanto, ainda temos muito do sangue que, em toda sua generosidade, nos ofertou naquele dia. Fique tranquilo. Generosidade, pensou Hefesto. Fora coagido e cabeleira bem sabia. Andava farto daqueles jogos de palavras. Mas sorriu com cinismo. Sim, meu senhor. Um prazer e honra servi-lo. Aprecie o seu prazer e sua honra. Cabeleira tomou mais um gole da cabaça. Limpou os lábios com a manga da camisa. Pois bem, seja bem-vindo de volta. Continue fazendo, seja lá o que faz naquela cidade de merda. Por enquanto, seus préstimos não são necessários. Qualquer coisa eu mando chamar. Hefesto fez uma reverência a mais e saiu pisando duro. Claro, seus préstimos não eram necessários. Aqueles vinte frascos de sangue seriam suficientes por muito, muito, muito tempo. Belos contratempos eram aquelas visitas a Evoé, representando grilhões, os quais não queria possuir. Não estava com bom humor, mas resolveu parar em um bar. Voltaram ao palacete e encontraram o filho irritado e silencioso. Não parecia um divertimento para ele. E continuar a farsa de ocultá-lo de cabeleira. Talvez devesse matar aquele filho seu, ou mandá-lo para muito longe de Recife, conjecturou. Buscar novas companhias, mortais, quem sabe. Tomou algumas doses de absinto, aspirando a leveza de espírito necessitada. O dono do bar o conhecia e sorriu para ele. Gostava da maneira como aquele frangote louro bebia, aguentando mais álcool que todos os homens ali, com o dobro da idade e tamanho. Efesto apagou o homem e se despediu. A noite estava alta. Voltou ao sítio da cruz, muito silencioso e às escuras, e encontrou o Cristiano na sala de estar. Estranhou. O filho parecia bem disposto e alegre. Algo raro naqueles dias. Boa noite, Efesto. O rapaz o saudou com uma taça de absinto nas mãos. Boa. Efesto mediu o filho. Estava vestido com simplicidade. As mangas de camisa arregaçadas e manchas de sangue por toda ela. Posso saber o que aconteceu? Por que a casa está às escuras assim? Claro, eu vou contar. Ele sorriu, as covinhas aparecendo no rosto juvenil. Efesto observou. Aquele era o sorriso de Aurora, que tubiou, mas o rapaz não deu sinal de ter percebido. Dispensei todos os criados mais cedo, deixando aqui apenas dimas. E, por qual motivo, Efesto relanceou a vista para as portas de comunicação da sala de jantar semi-cerradas. A luz de vela provinha de lá. Vou mostrar o porquê. Uma surpresa. Venha o tomou pelas mãos e abriu as portas da majestosa sala de jantar. O motivo estava sobre a mesa. Um lindo menino de seus sete ou oito anos, branco, estava descalço, usando apenas uma calça caque de linho caro. Parecia adormecido, as mãozinhas contritas perto do rosto pálido. Apenas alguém se aproximando da mesa, veria o sangue vertendo e maculando a toalha branca. A criança estava cirurgicamente aberta, da clavícula ao osso público. Ao lado do corpo, um bisturi. Parecia ter dado o último suspiro. O sangue se espalhava. — Seja bem-vindo de volta, Efesto. Cristiano levou o cálice de absinto quando o pai entrou. — Ora! Efesto olhou a cena toda surpresa. — Para mim? Apontou para o menino morto. Cristiano levou o cálice aos lábios, sorrindo. — Você não me queria um pouco mais feroz? — Resolvi experimentar até onde minha ferocidade poderia chegar. Efesto sorriu, confuso. — Sim, mas não exagerou. — Como pode julgar? Quantas vezes não fez o mesmo? — Exagerou. Efesto ponderou, concordando. — É verdade, verdade. — Quem sabe... — O quê? O filho levantou a sobrancelha. — Bem, quem sabe estamos enfim nos entendendo. Efesto sentou-se à mesa. — Dê certo não quero estragar seus planos. Oriente-me nesse seu festim. — Como faremos? Ele sentou ao lado do pai, acariciando a cabecinha de cabelos castanhos da criança. — Eu o capturei para nós, falou com suavidade. Ele estava brincando na rua hoje, sozinho. Depois das cinco. Tão adorável e inocente. Eu o encontrei e lhe prometi chocolate. Isso foi bastante fácil. Deve ter fugido das vistas da babá e do para-rua. Olhe, observe como é bem cuidado. Unhas sem sujeira. Roupas de linho e seda. Uma criança que foi muito amada desde o berço. Sim, Efesto não conseguia tirar os olhos do filho. Estava hipnotizado por aquela faceta monstruosa e desconhecida do papá-fego. O rapaz passava os dedos nas faces macias do menino morto, observando o espanto do pai. — Agradeço bastante toda esta oferta. — Efesto conseguia murmurar. Cristiano sorriu com brandura e parecia o próprio anjo caído. — Ele é seu, meu pai. Um presente de paz. Efesto levantou a cabeça, fulminado. Havia carinho no olhar do rapaz. — Você nunca, nunca... Efesto perdiu as palavras pela primeira vez. — O chamei de pai? Ele rodava a taça de cristal com a bicicleta entre os dedos. Encarou-o de súbito. — Mas você é meu pai, correto? Efesto balançou a cabeça, afirmando. Não conseguia falar. O jovem liminar parecia não dar conta do misto de emoções que percorriam o pai naquele momento. Algo estava errado. Efesto pensou em um lampejo de clareza e sentiu um arrepio de antecipação. Mas estava preso demais, heredado demais a situação ensinada ali na sala. Igual uma mariposa, não conseguindo fugir da luz incandescente emanada por Cristiano. Sendo assim um momento de verdades, devo revelar o quanto esperei para encontrá-lo. Nunca falei antes, pois trazia isto guardado dentro de mim, desde menino. O jovem tomou um gole da taça. Minha mãe quase não falava de você, pai. Mas eu olhava o seu retrato e me imaginava como um herói ou como um mártir. Ou até um literato, um poeta. Cada palavra trazia uma nova lembrança amarga para Efesto. Você, meu pai, era alguém muito precioso que nos fora tirado tão cedo na vida. E quando minha mãe se foi, quando ela morreu, eu soube da verdade. Efesto ficou tenso. A mínima menção à Aurora o tirava do prumo. Cristiano continuou sem clemência. Antes de morrer, ela me revelou tudo. Sabe, já o disse. Ela morreu falando o seu nome. Efesto. Observou o pai e a expressão de dor em seu rosto. Efesto sabia. Ao ela morrer, ela chamando por ele. Ele que nunca, nunca merecera de verdade. Ele que nunca estivera presente. Vim para Recife. E tinha prometido a ela no leito de morte que não o procuraria. E não o procurei. Você o fez, não é verdade? Você veio atrás de mim. Se inclinou para a frente, bem perto do pai. A voz melífua. Lançava as palavras duras envoltas em doçura enganosa. Precisava ver de perto o filho dela. Mentir para mim. Fingindo ser um primo. Levando tão longe tudo aquilo. Meu pai, sua vaidade é tanta. Encostou-se a cadeira. Nem em meus delírios imaginei a verdade por trás de toda a situação. Terminando deste jeito. Mas, esvaziou a taça de absinto. Enfim, chega de lamentações. Há males que vêm para o bem. E hoje sou grato por isso. Efesto estava confuso. Não conhecia aquele cristiano. O quanto ele havia mudado. Quais outras miríades de personalidades seriam reveladas? O rapaz se levantou e tocou Efesto no ombro. Pode comer, meu pai. Vou beber mais. Logo o acompanho. Levantou-se e deu as costas para a mesa de forma estudada. Olhou por sobre o ombro. Aceita um absinto? Sim, por favor. Efesto conseguiu falar. Algo acontecia e estava no ar. Mas, desde que o metálico cheiro do sangue da criança. O qual ele ainda se arriscara. O quanto ele se arriscara para conseguir aquele garoto. E ainda. Ainda o chamara de pai. Vinte anos de convivência. E Efesto não estava preparado para tudo aquilo. Em qual momento, quando fechados os olhos, desviara a atenção e aquilo acontecera. Estava faminto. O cheiro de sangue revoluteava quase sólido, invadindo suas narinas. Efesto sentou-se à mesa e pegou o fígado da criança nas mãos. Vermelho. Sua criatura se superara em tudo aquilo. Cristiano preparava as bebidas. Talvez o filho fosse, de fato, seu companheiro ideal. Talvez não estivesse errado em seu julgamento. Fim do capítulo 34. Esse capítulo é bem grande. E a gente pode ver que está chegando num ponto meio terrível, né? Eu espero que vocês tenham gostado da leitura de hoje. Eu estou tentando dar mais interpretação. Para poder deixar a coisa um pouco mais séria, né? É meio difícil. Porque antes de começar a fazer esses vídeos, eu não tinha muita experiência com o YouTube. Eu tinha muito pouca experiência com o YouTube. E a partir de agora, assim, eu estou sentindo que eu estou me sentindo um pouco mais solta para falar. E para conversar com todo mundo através do canal, né? Eu acho que isso vem com o tempo, né? A gente vai fazendo os vídeos, vai aprendendo um pouco mais, vai entendendo como é que funcionam as coisas. Bem, então, o livro, ele está completo aqui no site. Vocês sabem, ele está completo no IGTV e no YouTube na série do próprio livro. Vocês encontram os capítulos anteriores nas séries, tanto no IGTV como no YouTube. E se quiser e puder ajudar, seguir o canal do Sombras do Recife no YouTube. Seguir o Sombras do Recife no Instagram. Eu agradeço bastante. Porque lá também tem muita coisa nova que eu não mostro aqui diretamente no YouTube, nem no IGTV. Tem muito texto, tem muita informação, tem muita história de assombração. Tem também as histórias dos leitores. Se vocês quiserem contribuir com suas histórias assombradas, mandem para mim por direto com o inbox do Facebook. Eu recebo, eu adoro conversar com as pessoas. Podem estar em contato comigo, certo? Então é isso, a gente vai terminando por aqui. Um beijo e até a próxima.